O diabo está sobre a terra. Olá pessoal, acabo de assistir a temporada, a última temporada, a quarta temporada disponível da série Lucifer. A série Lucifer é uma série que se passa na cidade de Los Angeles, ela trata da existência do diabo que vive aqui sobre a terra, não só o diabo como também demônios, e é um filme, uma ficção evidente, que é interessante por causa da relação que se estabelece entre o diabo e alguns demônios com a terapeuta. Para quem gosta um pouco dos assuntos que tratam das relações interpessoais e em terapia, junto de uma psicóloga ou uma psiquiatra, vai gostar dessa série, porque tem um diálogo muito interessante e um tratamento que é completamente fora do comum, porque se trata do diabo. E a terapeuta acredita que ele está usando uma metáfora, evidentemente, porque ele é uma pessoa normal, aparentemente, e ela vai tratando através das metáforas. É uma série interessante, é uma série relativamente nova, e eu recomendo, porque temos aí a temporada que deve chegar aqui na Netflix em pouco tempo. Um grande abraço e fica a dica. Um grande abraço e fica a dica.